Quanto tempo nos Estados Unidos? Eu tenho 22 anos. Eu cheguei aqui seis meses antes do atentado, em 2001. Caramba. Cheguei em fevereiro de 2001. Era outro país. É, é diferente. Era mais fácil naquela época? Bem mais fácil, mais tranquilo. Não tinha tanto essa... Não tinha tanto essa preocupação que tem. Não preocupação, mas hoje o pessoal tenta ser mais rígido um pouco em relação ao imigrante. Cara, essa é uma nação que ela sempre dependeu de imigrante. É, dificilmente você encontra uma pessoa que é americano nato. É raro, mas existe. Mas o país é feito pelo imigrante. Isso vem desde lá de trás. É, foi assim que os Estados Unidos começaram, né? Exatamente. O pessoal fugindo lá da Europa, né? Inglaterra, essas coisas. E é um país que era... Hoje ainda, eles são receptivos. Porque, puta, mais conhecimento que eu tenho... Até meu próprio caso. A gente chega aqui sem falar um A de inglês. É. Sem conhecer ninguém, cara. E a gente, tipo assim... A gente fala com o americano no início. A gente fala errado. A gente tem o sotaque. O sotaque é acentuado. Mas eles nunca... Eu nunca tive um caso de uma pessoa virar e falar não tô te entendendo, não quero falar contigo, entendeu? Porque tem aquela atitude de... Não quero nem conversar contigo. Muito pelo contrário. Eles veem que a gente tem a dificuldade e eles facilitam pra gente. É. Eles gostam quando eles veem alguém tentando conversar. A tentativa é tudo. Eles gostam quando eu veem você se empenhando pra tentar, pelo menos, entendeu? Isso é diferencial. Eu até falo isso nos podcasts quando eu conheci minha esposa. Eu fiquei quatro horas conversando com ela em inglês. Meu inglês acabou. Sabe quando você chegou no ponto que você já ligou todas as palavras, mas não liga mais nada com nada? E aí a Birita acabou também, né? É, aí o Walt tinha passado. Aí ela falou, não, mas eu falo espanhol. Então, quer dizer, ela esperou eu me esforçar o máximo possível durante quatro horas pra depois ela me falar que eu falava espanhol, né? Que foi uma grande sacanagem do ponto de vista, né? Ela se divertiu, tô vendo. Ah, com certeza. Mas ela viu que você tava tentando. Isso, entendeu? Que é o mais importante. Faz uma diferença imensa. Você mexeu com... Quantos anos você veio pra cá? Eu vim com 23 pra 24. Então, nessa época, você fazia o que no Brasil? Eu trabalhava com... Eu fazia faculdade de Direito. Trabalhava no escritório de Advocacia. Mas era estagiário. Tinha carteirinha da OAB, tudo. E aí tava no último ano de faculdade, quando eu vim pra cá. Só que eu já tava... Tipo, minha faculdade era de quatro anos. Eu já tava seis fazendo. Porque eu peguei dependência. Eu tinha... Eu fui transferido. Eu transferi a faculdade de uma cidade pra outra. Depois você vai atrasando o curso, né? E você já tinha vindo nos Estados Unidos antes? Não. Primeira vez. Eu vim pra ficar seis meses. A minha ideia foi... Eu venho pra ficar seis meses. Eu junto o dinheiro que eu preciso pra pagar a faculdade até o final do curso. Que era o último ano. E aí eu posso parar de trabalhar esse período e estudo pra concurso. A ideia era fazer concurso. Polícia Federal, delegado, juiz. Mas aí quando a gente chega aqui... As coisas mudam. Qual foi a sua... O bichinho americano mordeu aí... Né? É, qual foi a sua impressão dos Estados Unidos? Tipo, eu tô em lugar de filme... Então, eu nunca... Eu nunca... Isso eu me falo às vezes sempre também. Porque eu nunca me vi falando eu vou morar nos Estados Unidos. Mas eu sempre gostei daqui mesmo sem nunca ter vindo. Assistia filme americano. Sempre. E às vezes eu fazia curso no IASID do Brasil. Onde estudei. E aí... Mas lá a gente sabe o vocabulário. Eu tinha vocabulário, mas eu não sabia falar. Porque eu não treinava o ouvido. E aí você vai e começa a aprender. E você sabe o vocabulário. Mas você engasga um pouquinho na fala. A maior dificuldade quando a gente chega aqui é entender o que eles estão falando. É, é. Porque a hora que você sintetiza você consegue entender o que eles estão falando aí deslancha. E é uma coisa bem interessante, né? Você falando deslancha. Parece que a chave no seu cérebro vira. Vira, né? Vira. E de uma hora pra outra você começa a entender o que as pessoas estão falando. Você se surpreende. Você fala assim, cara... É. Eu tô falando... Eu tô conversando em inglês com a pessoa. Então, eu tô entendendo bem. O que me... Logo que eu cheguei no primeiro ano eu comecei a entregar... Eu trabalhava entregando jornal de madrugada. Das duas da manhã até as sete e meia, mais ou menos. E eu fazia uma rota que eram 60 pontos de distribuição. Que eu entregava aí o USA Today. De segunda a sexta. E isso, nesse período, na madrugada eu ouvia uma rádio aqui. E essa rádio tinha dois locutores. Um deles tá no ar até hoje. Na mesma rádio. E esses caras, eles falavam pausadamente. É uma NPR, não? Não, é o Johnny's House. Da 106.7. Ok. E aí... Uma rádio regional aqui. Uma rádio regional aqui de Orlando. Hoje eles estão sindicalizados, né? Então, eles passam nacionalmente o programa deles. Todo dia de manhã. Eu escutava muito o NPR. Você já escutou? Não. National... Enfim. É uma estatal. Não, é uma... É uma do... Dos Estados Unidos inteiros? É. Bem legal. Então, aí eles falavam pausadamente. E aí eu comecei ouvindo todo dia. Aí eu comecei a treinar o ouvido nessa parte. E aí isso me ajudou. Porque durante o dia, eu pegava oito horas no hotel. E às vezes eu saía cinco da tarde. Às vezes a gente saía meia-noite. Então, isso me ajudou. Porque no hotel, eu lidava com guest. Lidava com hóspede. Lidava com front desk, às vezes. Então, você... O pessoal da manutenção, eles eram russos na época. Então, a gente se comunicava através do inglês. É. Que era quebrado dos dois lados. É, quebrado dos dois lados. Entendeu? Mas a gente se virava. Mas isso... A rádio me ajudou a ouvir e entender o que a pessoa estava falando. E com isso, aí a gente começa. Porque a frase aqui, ela é meio formada já. Então, você... O filme também me ajudava muito quando eu assistia, que era adolescente. Eu gostava de assistir filme em inglês. Sem legenda. Porque eu tentava visualizar a frase na ação que eles estavam fazendo. Boa. E com isso, aí eu fui pegando. E isso daí vai relembrando. Entendeu? É igual criança, né? Criança, ela assiste tanto desenho em inglês que elas pegam rapidinho. É, muitos desenhos animados estão ensinando as crianças como falar o inglês. E é justamente pra isso. Porque a linguagem no desenho é muito mais fácil. Teve uma hora que eu assistia, teve um momento que eu assistia da minha vida e que eu assistia bastante desenho. Eu trabalhava no Kaosch, numa loja no BT, da Tadei Auto Sales. Aham. Não sei se você lembra. Não, não conheço. Não. Eu sou novo aqui. É uma loja antiga que tinha aqui e ela foi fechada em 2008. Mas o dono é brasileiro. Cara, aprendi muito nessa loja também. Eu trabalhava lavando carro lá. E eu trabalhei lá de 2002 a 2006. E lá, assim, tinha um menino que era americano, que trabalhava com a gente ali no Kaosch. E ele até falava. Ele falava, poxa, meus amigos estão me falando, me falaram ontem. Por que você tá falando que nem bebê? E ele falava comigo como bebê. Que é a linguagem mais fácil. Entendeu? Mas isso daí é tudo um aprendizado, cara. A gente aprende coisa nova aqui todo dia. Sim, sem dúvida. E você chegou aqui trabalhando com o quê? Foi trabalhar em hotel. 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 E jornal? Hotel e jornal de madrugada. O jornal eu comecei três, quatro meses depois. Teve alguém que teve aqui recentemente também que falou que trabalhava com jornal. Eu não sei quem foi, você lembra? Também não lembro. É, mas... Cara, é bem legal o jornal. Bem legal porque é na madrugada, trabalhava sozinho. Eu trabalhei muito tempo. Quando eu tinha um amigo, eu conheci um amigo do hotel que ele trabalhava entregando jornal nessa rota. E aí eu ia com ele. Mas às vezes eu ia com ele pra fazer companhia. É, madrugada mesmo, né? Madrugada. Era duas da manhã, eu passava a pegar. E seis da manhã, seis e meia, a gente acabava. Eu não sei quem foi, mas ele falou até que comprou as rotas. Você lembra? É, que ele trabalhou o UPS. É. Cara, tá aqui, ó. Tá aqui. É, que foi isso aí, te lembra? É, é um desses aí. Mas é interessante isso. Um dos serviços que o brasileiro vem, geralmente eles pegavam muito, antigamente, era entrega jornal, hotel, limpar cinema. Exatamente. Restaurante. Restaurante de madrugada, cozinha. Cozinha. Fala certinho. Fala certinho. Nossa, o seu português tá uma maravilha. É. Eu fui um dia limpar a cozinha. Como foi? Cara, eu não voltei mais. Mas assim, eu não voltei porque a gente, cara, não tinha jeito. A gente era a madrugada inteira, é um serviço puxado. É puxado, entendeu? É pesado, sim. Mais um exemplo, é gratificante. Tipo, que você pega o estado que tá e depois você entrega no dia seguinte ali, limpo. Isso daí é gratificante. Sim. Mas eu não fiquei porque a gente limpava jogando ácido, produto puro. É, nossa. E aquilo caía na gente, cara. Então, tipo assim, eu, isso daí eu realmente eu tentei ficar afastado um pouco. Aí foi quando logo apareceu também a oportunidade do jornal. E aí eu lembro que foi, não, tipo, na mesma semana. Então, por isso que esse foi um dos motivos também que eu não fiquei limpando cozinha de madrugada. Teve uma outra oportunidade que era melhor, então. E aí, pra mim, tipo, o fato de eu dirigir o carro, eu ficava com, eu rodava com o carro na madrugada. Então, entregando o jornal em vários pontos, tudo já vem a lista determinada. A gente pegava os jornais lá na Turnpike, no Plaza. E aí já saía pra fazer a distribuição na rota. Então, já tudo organizado, entendeu? Aí já tem tudo certinho ali. Você entrega, preenche o formulário, a tabela, a planilha. E aí vai indo. E dava uma boa grana naquela época? Dava a média de 140 dólares por semana, mais ou menos. É que todo mundo fala, pô, mas 140 dólares hoje é um ajudante aqui, né? Mas naquela época... Um dia, né? É, um dia. Naquela época, a diária de brica era 70 dólares. É. É. O diário de um brico hoje deve ser uns 200 dólares. Mais ou menos, é. Uhum. Mas fiz de tudo. Fui pro hotel, fiz brica, trabalhei no brica também. Aí você aguentou? No brica eu aguentei. É, tem que aguentar, cara. É, no brico eu nem nunca tentei, porque não era pra mim, cara. Eu não me via carregando aquela... Esse jerico, como é que fala? A mulinha. A mulinha. Então, na realidade, é um carrinho de mão, mas é lotado ali. Você sai empurrando aquele trem igual doido. O problema de tudo é quando você tem que passar por areia. É. É, verdade. Mas, assim, é o que tinha. Não dá pra escolher. 2001, depois dos atentados, a gente no hotel ficou trabalhando um dia só na semana. Uhum. E aí a gente fica, tipo... Aí, cara, mudou muita coisa, entendeu? Sim, demais. Principalmente de trabalho. Ficou uns seis meses na Flórida pra parte de hotelaria e turismo voltar o que era antes. E, assim, não voltou o que era antes. Uhum. Mas... É, foi uma mudança radical. Você acha que antigamente era melhor do que hoje? Era mais relaxado. Era mais relaxado. Era mais relaxado. Tanto é que, por exemplo, na época que eu cheguei, o pessoal ficava aqui. Eu conheci bastante gente aqui. O pessoal ficava, tipo, trabalhava seis meses aqui, ia embora pro Brasil. Passava seis meses lá, voltava, trabalhava mais seis aqui e ia embora. E era tudo jovem. Uhum. Moçada, 23, 24, 25 anos. Era muito mais fácil entrar nos Estados Unidos. Bem mais fácil. Entendeu? Naquela época tinha muito também aquele visto de intercâmbio, né? Se eu não me engano. Tinha o visto de intercâmbio. Então era mais fácil o pessoal ir e voltar o tempo todo. Mas o pessoal ia com visto de turista mesmo. Eles não estouravam o prazo. E aí passava os seis meses, ia embora, voltava. Porque não tinha o controle de entrada e saída, né? Não como tem hoje, né? Não como tem hoje. É o E94. Hoje é a eletrônica, digital. Antigamente eles usavam um cartão. É. Falar nisso, essa semana chegou pra mim o Global Entry? Aham. É? É. Eu apliquei. Pô, pra mim é uma vitória do caramba. Porque eu vim pelo México e você ser investigado pelo FBI. Passa no screen, tá? Passa, sim. Muito grande. Ou ser investigado FBI, Polícia Estadual, Federal e tal, não sei o quê. E agora você passar naquelas filas. Tanto chegar quanto sair do país ou ir qualquer lugar. Você não precisa pegar aquele filão enorme do aeroporto. É maravilhoso isso, cara. Sem dúvida. Né? E, pô, é uma vitória. Tô precisando pegar pra mim. É, mas o cartão que você tem da... Não, o meu cartão que eu tenho da... Então, da direita é isso. É só se aplicar, né? É. E demora. É, mas depois que tirou, isso é bem mais fácil pra você ir em tempo que você passa lá dentro, né? É, porque, por exemplo, ó, quando eu voltei do Brasil agora, minha esposa e o semi podia ter passado direto na filinha ali, sabe? Você vai, mostra o seu passaporte, pum, já sai e já entra. Ainda mais quando você viaja bastante. É. E eu não, eu tive que pegar aquela fila, mesmo sendo a fila pra cidadãos americanos, sim, ainda era grande pra caramba, né? E demorei uns 30 minutos pra passar na fila de entrada. E é, pra mim, uma vitória. É, sem dúvida. Nesse ponto, com certeza.